Música 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 Cabo e olha na rua lá se tiver que ir no escudo Enquanto o seu pai acha tudo o que ele faz Errado sem fulgura É complicado, mas podia ser M Ordoso de cardí적으로 Nas mentiras de vez em quando Estrelhadeiro, só pra não ganhar uma vida É diferente a gente a ser o que você Mas quando ninguém te vê fazendo dor Você se livra fazendo assim, ninguém sente O que você, mas quando ninguém te vê Fazer o que você, mas quando ninguém te vê Fazer esse jeito, né? Fazer esse jeito O que você, mas quando ninguém te vê O que você, mas quando ninguém te vê Fazer o que você, mas quando ninguém te vê O que você, mas quando ninguém te vê Fazer o que você, mas quando ninguém te vê Fazer o que você, mas quando ninguém te vê Fazer esse jeito, né? Fazer esse jeito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL